Mais uma aula para você e a gente vai aprender como é que eu faço para calcular na minha HP 12C o desvio padrão amostral, por exemplo, aqui dos números 5, 6 e 8. Como é que eu faço isso? Eu coloquei um roteiro aqui que você pode seguir. Deixa eu marcar para você. Você pode seguir esse roteiro aí, tentar fazer sozinho para obter o nosso desvio padrão da sua amostra aqui 5, 6 e 8. Show de bola? Vou colocar a nossa HP para ficar legal para você entender aqui na tela. Deixa eu ativar ela na tela. E toda vez que você for começar, eu oriento, como você fez outros cálculos anteriores, a apagar os registros. Então você aperta FFCLX, que é o FREG, registro. Então você aperta aqui que vai apagar os registros que estavam na sua máquina aí. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu faço para obter o nosso desvio padrão? Na manha. Você primeiro vai colocar os valores. Quais são os valores? 5, 6 e 8. Aí você coloca assim, 5 e aperta sempre somatório mais para ele guardar na calculadora. 5, somatório mais. Guardou. Próximo número, 6, somatório mais. Próximo número, 8, somatório mais. Observação. Aquele número 3 lá, quer dizer o terceiro número que você guardou. Então é apenas isso para você não se perder na hora da conta. Moura, eu quero obter o desvio padrão amostral. Como é que eu faço? Você aperta agora o G. Esse G aqui vai ativar as funções azuis. O que está de azul escondido lá. Então apertei o G e ativou. E bem aqui tem um S barra. Esse S barra que aparece aqui na sua calculadora. Só um S, né? Bem aqui um S que aparece na sua calculadora. Ele é nada mais ou nada menos que o meu desvio padrão da sua amostra. Tá bom? Então você aperta aí esse S que é o ponto, né? Seria G ponto. Mas que é o S que é o meu desvio padrão. Aí eu aperto aqui G ponto. Aí apareceu 1,53. Moura, no meu apareceu diferente. Talvez esteja com mais casa decimais. Aí você aperta aqui, por exemplo, F4. Olha lá. 4 casas decimais. Ah, não quero 4. Quero apenas 2. Então F2 dessa maneira aí. Show de bola? Você entendeu? Uma observação. Da mesma maneira que eu fiz o desvio padrão amostral, eu poderia ter perguntado a média. Se você perdeu a aula de média, é muito parecido. Você faz a mesma coisa. Ao invés de digitar aqui o G ponto, se fosse a média, você apertava o G e o X barra que era da média. Então a média seria esse valor que está na tela, 6,33. Show de bola? Gostou? Quer mais aula? Comenta aí que a gente vai fazer Rapidola. Te espero. Epa, epa, epa. Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. Ah, que até hoje passado. Deixa."